Olá, pessoal! Eu sou a Maíra Gaiato e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mutismo seletivo. O mutismo seletivo é uma condição em que uma pessoa, geralmente criança, é capaz de falar e de se comunicar em determinadas situações, mas opta ou não consegue fazer isso em outras. No contexto dos autistas, isso pode ser ainda mais complexo. Nesses casos, o mutismo seletivo pode ser uma forma de expressar desconforto ou ansiedade em situações sociais específicas. Diversos fatores podem contribuir para que isso aconteça no Terra. Pode estar, inclusive, relacionado à sobrecarga sensorial em ambientes barulhentos, à dificuldade em compreender as expectativas sociais ou mesmo a experiências passadas negativas em situações similares. O tratamento do mutismo seletivo em autistas geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar. Fonoaudiólogos, psicólogos e educadores trabalham juntos para entender as causas específicas do mutismo seletivo naquela pessoa e desenvolvem estratégias para superá-lo. Se você convive com uma pessoa autista que apresenta mutismo seletivo, é fundamental criar um ambiente de apoio. Compreender as necessidades específicas, respeitar os limites individuais e incentivar gradualmente a exposição a situações sociais pode fazer toda a diferença. O mutismo seletivo é uma faceta complexa do espectro autista, mas que pode se manifestar em pessoas com outros transtornos ou sem nenhum diagnóstico específico também. A compreensão, paciência e suporte são fundamentais para ajudá-las a se expressarem de maneira confortável e assertiva. Se você tem dúvidas ou preocupações sobre o mutismo seletivo, não hesite em buscar a orientação de profissionais especializados. Aproveite esse espaço para deixar mais dúvidas sobre esse assunto. A resposta pode aparecer em fóruns de novos conteúdos nas minhas redes sociais ou, quem sabe, um novo vídeo por aqui. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri